Esquece nosso amor Acontece, e acontece que já não sei mais amar Vai chorar, vai sofrer, e você não merece Mas isso acontece, acontece que meu coração ficou frio E nosso ninho de amor está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Se eu pudesse, mas não quero, não devo fazer Isso não acontece Não me venha falar na malícia de toda mulher Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim Cale a boca e não cale na boca, notícia ruim Você sabe explicar, você sabe entender, tudo bem Você está, você é, você faz, você quer, você tem Você diz a verdade, e a verdade é seu tom de iludir Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir Você sabe explicar, você sabe entender, tudo bem Você está, você é, você é, você é, você faz, você quer, você tem Você diz a verdade, e a verdade é seu tom de iludir Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir Você está, você é, você é, você é, você é, você é, você tem Você está, você é, você tem